Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo, vamos testar o PUBG Mobile na nova atualização que liberou para alguns aparelhos a taxa de quadros de 120 Hz. A gente vai testar para ver qual aparelho a gente vai ter essa taxa de quadros. A gente está começando aqui com o nosso X6 Pro e vamos ver um pouquinho aqui nas configurações como é que está e se realmente abriu para ele. Eu vi alguns canais falando que abriu, outros não, vamos dar uma olhadinha? Então a gente tem que colocar aqui no gráfico no baixo e aí vai mostrar aqui o extremo Plus, mas tem mais um extremo para cá se eu não me engano. A gente vai conferir agora aqui sobre o jogo, já capricha nesse like pessoal, se inscreva, quem não for inscrito ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Torna membro a partir de 1,99 e vamos lá então para a gente ver como anda aqui o nosso X6 Pro no PUBG Mobile, vamos testar ele verso o S22 Ultra, é mentira galera, o S23 Ultra sobre o nosso F5 e é claro o nosso X6 Pro. Como está dando para observar, ele não liberou evidentemente nas configurações o S22 Ultra, então ele está ainda em 90 quadros. Vamos ligar aqui o nosso, estamos ligados na verdade né, o nosso Widebust que é o novo Game Turbo que está presente também no F6, F6 Pro e agora no X6 Pro. Vamos ver, vamos seguir o nosso amigo, vamos ver a nossa quedinha como é que vai estar, não deixa de dar o like galera, olha só como é que está rodando, muito bem, suave na nave. Vamos ver, vamos ver como é que eles vão descer, a gente está jogando o gráfico no baixo, tá, para poder fazer a taxa de quadros ficar o máximo possível, fica aí que vocês vão ver que está incrível os aparelhos, hein. Vamos descendo, vamos descendo, acho que já deu para ver, a gente está com o Squad aqui né. Tem como jogar também, lógico que vocês sabem né, eu já joguei aqui em primeira pessoa, mas não sei, será que o Podia combina com primeira pessoa? Comenta aí embaixo se vocês gostam de jogar em terceira ou em primeira. Vamos ver, vai ver que ele está rodando, opa, susto meu amigo. É... Eu vejo que fica bem bonito, bem legal, mas está ruim não. Os caras são muito doidos jogando isso aqui, cara. Tem gente que é viciado, no finalzinho o bicho pega, cara. Olha só, vamos que vamos, galera Vamos que vamos, vamos que vamos No X6 Pro, já vai comentando aí Qual você acha que tá melhor, hein? Chegamos aqui O cara tava boiando, né? Na verdade, ele tava Tô vendo o nosso amigo aqui, né? Oxi Cadê um amigo pra matar ele aqui de costa, pô? Brincadeira, hein? Tinha um guarda ali, mas o cara não tava segurando, não Depois de um tempinho, a temperatura até que tá legal, hein? Não tô precisando tanto de cooler, não, galera Dá pra jogar De boaça, tá? Dá pra você ser feliz aí com o X6 tranquilamente Matamos algumas pessoas Na verdade, matei um, na verdade, mas eles já mataram mais, velho Não é possível A galera tá animada aí, ó Vai comentando aí, pessoal Bora aqui agora para o S23 Ultra Detalhezinho na foto aí, na câmera, galera Só tá na imagem do vídeo Vamos dar uma olhadinha aqui no S23 Ultra A configuração dele Gráfico, e olha só Ele já tá aberto aqui O Ultra Extremo Tá? Que é o que a gente precisa Pra taxa de quadros Ficar acima Então você pode controlar aqui a taxa de quadros Que você vai poder jogar Então a gente vai fazer um teste Vamos iniciar a nossa partida e vamos ver Bora que bora S23 Ultra Vamos lá, galera Olha só que incrível Já estamos a 120 quadros Por segundo Temos aqui, ó A resolução, né A resolução baixa, é isso mesmo Aqui é o ping Uau, os caras tão brabos aí já Vamos ver então Como que vai se comportar O nosso incrível S23 Ultra Tá, ó Suave na nave, hein, galera Olha os caras conversando aí Vamos ver a nossa quedinha Deixei de seguir os caras Ele tem ficado bravo comigo, né Vamos ver Vamos ver 120 A queda completamente inteira, galera C23 Ultra Incrível Incrível Incrível, incrível Pessoal, vamos lá Vamos correndo Correndo Tô só com a faquinha nas costas A faquinha tá nas costas Vamos pular essa janela aqui Opa Pula Oi, cara Você tá errando a janela Imagina os tiros, hein Vamos pegar aqui O que nós temos Pegar a gasolina Arma Arma aqui Já tô com uma pistolinha Vou pegar um rifle Acho que tem alguém atirando já, galera Já tem alguém atirando Deixa eu aumentar um pouquinho o som Pra gente escutar o possível Vamos lá Vamos só com esse rifle mesmo aqui E vamos meter o doido Já vai comentando O que vocês estão achando aqui De 120 quadros Por segundo O nosso S23 Ultra Não era de se esperar o pior, né A gente tá com o 8 Gen 2 Um super incrível processador Vamos lá nessa reta aqui Pra gente ver se a gente acha alguém O cara aqui tá um brabo, hein, galera Olha só Ai, não viu o cara Cadê ele? Ai, galera Nem viu o cara, mano Cadê ele? Meu Deus Cadê ele, mano? Nossa Vamos ver Vamos ver 120 FPS Mas realmente dá diferença, hein Sua idade é outra Porém Não vai fazer ninguém jogar melhor, galera Vai só Se você for bom Você vai ficar melhor Agora se você não for ruim Igual eu Igual a mim Igual a Que você tá vendo aqui Eu tô perdido no quadradinho Não vai adiantar Que você não vai ficar bom, tá Bom você não vai ficar Vamos ver se a gente acha alguma coisinha aqui Vai comentando aí O S23 Ultra tá incrível, galera Incrível Ainda tem o F5 ainda, né Não, o F5 É, tem o F5 ainda pra gente testar Segura as pontas aí Segura as pontas, galera Ixi, alguém já morreu Saiu, né Do jogo Aí ele tá Que enfia um rifle, hein Boa Vamos avançando aqui Tirar essa arminha da mão Pra correr mais rápido É Esse vitinho aqui Deve ter saído desconectado Eu acho pelo Simbola Que eu caí bem longe Mas pra gente testar mesmo Ó Pedindo consumíveis aí Pra gente testar como é que tá Pra mim tá super incrível No S23 Ultra Realmente 120 tá fazendo a diferença Vamos aqui agora Com o nosso F5, galera E olha pra vocês verem Ele ainda não tem A versão Super extrema, né Que a gente tem No S23 Ultra Então ele tá no mesmo esqueminha Do nosso Do nosso incrível X6 Pro Tá Então aí vamos ver Como que ele vai ficar É A gameplay Vai ser bem parecida Vamos ver também A temperatura Isso aqui Voga muito Na hora que a gente vai jogar A gente tá fazendo o teste Nas mesmas condições Não estamos usando o cooler Pra nenhum deles E todos eles Ligados ao seu Game Turbo Ou seu Game Bush Enfim O que Cada empresa tem No caso da Samsung É bem diferente Olha só Aqui legalzinho Ó Quando eu crescer Eu quero Legal, legal E vamos cumprimentar Aqui Não tinha visto Não É o bichinho Deve ser o bichinho Lá, né Então vamos ver Como é que vai ficando Vocês estão vendo aqui Que ele já tá rodando A 90 quadros Ok 90 quadros É basicamente O que o O X6 Pro Tá rodando Tá Basicamente Ali o mesmo O mesmo esqueminha Não temos É Diferença Bora lá então Vamos fazer Nossa queda Olha só O Gios do Motor X90 Bem 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 Estável Galera Bem Bem estável Não era pra te esperar É Quem chegou até Nessa parte do vídeo Eu Fiz o primeiro vídeo Do PobD E comentei Sobre Que não tem muitos jogadores Algumas pessoas Não entenderam Na verdade também Eu me expliquei Eu me Expressei de forma errada Tá galera Eu podia ter falado Um pouquinho melhor Porque Fica realmente Bem esquisito Quando você É Ouve né Alguém falando assim É que todas as vezes Que eu gravava um vídeo PobD Não sei se era hater Ou o que era Falava É Larga a mão desse jogo Não tem jogadores Não Não faz vídeo Desse jogo E realmente As visualizações Não davam muito legal Não davam muito bom E com isso Eu Meio que Acreditava né Imagina A pessoa fala Que não tem muito jogador E você Faz um vídeo E poucas pessoas assistem E eu Estava acreditando Que realmente Seria verdade né Eu não sou um jogador Nato aqui Do Do jogo Que nem eu falei No comecinho do vídeo Então achei que sim Teria pouco Pouco Poucos players Aí depois Pesquisando um pouquinho Melhor Né A galera aí Falou também Ajudou Ajuda bastante a gente Nos comentários Pessoas entendem né Porque que nem eu falo galera O pessoal fala assim Ah desculpa a minha ignorância Não não Ninguém é dono da verdade Ninguém é obrigado A saber tudo galera Ninguém é obrigado A saber tudo Um para o outro Juntos Isso que é mais legal O que eu Uma das coisas que eu mais gosto Do YouTube é isso As amizades Que você faz E É O compartilhamento Das ideias né A gente continua Compartilhando Informações Você vai aprendendo É muito legal galera Isso que é muito legal Olha só Vamos parar de Eu que atirei Foi né Não foi não né Olha o cara ali Vamos parar de Blá 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 Tem um cara Atirando nele Ou só eu Ah tem um cara É boa isso aí né galera Não é possível né Eu comecei jogar Matar assim tão rápido Vamos pegar o que ele tem aqui Umas coisinhas legais né Então já vai comentando aí O que que você achou De toda essa gameplay É Acho que não tem como A gente Não dar o veredito final Sendo melhor Né O S23 Ultra com certeza Tava Pensei um pouquinho aqui galera Porque Tô vendo Eu caí numa parte bem longe E mesmo assim A galera caiu junto comigo né Tô achando interessante Sorte que eu finalizei eles Mas tem mais dois Ih Dois caras nossos morreu É isso É Também nessa parte aqui Meu amigo aqui Vamos ver Acho que tem um negócio vermelhinho Aqui dentro Aqui O que que é Ah tá Punho É punho mesmo Que escreveu ali Acho que era É pessoal Pra mim Não tem como comparar Mas se 23 eu te salvo Bem melhor Comenta aí O que você está achando Tamo junto Um abraço Fica com Deus E valeu Bora Bora Bora